Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Estudos em Provérbios, capítulo 21, versículo 12. Diz-se, Mas causa pavor nos que praticam mal. Quando uma pregação de santificação é pregada, vemos que aquele que é justo tem alegria em se arrepender e se converter. Quando os erros são expostos, sua carne é atacada, ele não se ofende. Jesus diz, bem-aventurado, aquele que não se ofende em mim. Ele fica feliz em sair do culto diferente, transformado, perdoado. Mas o ímpio, ele odeia. Ele tem pavor em largar o pecado. Ele ama mais as trevas do que a luz. Então, ele quer a bênção, mas ele quer continuar no mundanismo, no pecado, na carnalidade. Ele se sente atacado, ofendido. Ele diz que é indireta, ele sai brabo do culto. Ele fica horrorizado quando o Senhor diz, pare de praticar o mal, isso te faz mal. Ele fica apavorado porque ele ama o mal, ele ama a vida que ele leva. Quem se desvia do caminho da prudência, acabará na companhia dos mortos. Amados, quando nós temos uma oportunidade e a rejeitamos, a desprezamos, a oportunidade é calva. Ela passa, não tem como trazer de volta. A vida não é um ensaio, não, já está valendo. E se nós não formos sábios, a vida passa e tem uma eternidade nos aguardando. Então, aquele que ouviu a verdade, como em Gênesis 1 e 2, Adão e Eva ouviram a verdade e rejeitaram, Deus entrega o espírito do erro. E segundo Terceira Licências, capítulo 2, do 10 ao 12, diz que Deus entregará o espírito do erro para que creia na mentira aqueles que rejeitaram a justiça e tiveram prazer na iniquidade. Quando uma pessoa rejeita a verdade, o espírito do erro tem acesso na vida delas. Assim que elas dizem não para Deus, lá vem o diabo com as suas mentiras e eles acreditarão. Jesus foi rejeitado? Foi. Vem outro falso? Eles acreditam. A palavra de Deus é pregada, não é aceita, é rejeitada? Logo vem um falso profeta e eles aceitam. É assim que acontece com as pessoas que rejeitam a verdade. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e luxo nunca enriquecerá. Amados, quantas pessoas que vivem de excesso, de vícios, de pornografia, exageros, ostentações, querendo impressionar os outros, vivendo uma vida regalada além do necessário. Sabe, todo o excesso, na verdade, é loucura. Deus nos dá moderação. Deus quer que você seja próspero, abençoado, mas não que você ame a riqueza e viva para prazeres, mas que você viva no temor do Senhor, para o Senhor e para a palavra do Senhor. Veja que quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Está sempre desperdiçando os seus bens naquilo que é futilidade. A vida vai passar e quando vê ele gastou todo o seu dinheiro naquilo que não vai trazer realmente algo bom espiritualmente falando. Os perversos são castigados em lugar dos justos e os desleais em lugar do honesto. Amados, como Deus guarda aqueles que são dele? Como Deus consegue ver o coração? Deus não olha a aparência, mas Ele olha o coração. Quantas vezes o justo está passando uma aflição, mas o Senhor o livra. Quando o ímpio passa na aflição, e na aflição Ele não tem fé, aí Ele acaba tomando o lugar do justo. Quantas vezes o honesto passa por uma aflição, uma enfermidade, um problema financeiro, familiar, Ele clama ao Senhor, Ele conhece o nome do Senhor, como diz o Salmo 91, Eu o livrarei porque conhece o meu nome. A pessoa é liberta, ela sai. Já o ímpio entra, o diabo tem legalidade, cegou Ele, Ele permanece. Ele não tem fé, Ele não clama, Ele só murmura, Ele se entristece, Ele desanima, desiste. Ele não tem as armas do Espírito. Por isso, Ele fica ali, limitado, cegado, enganado pelo inimigo. É melhor viver no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Amados, o Senhor diz que é melhor estar no deserto do que com uma pessoa ou uma esposa que ao invés de ficar à sua casa, chega o marido cansado do trabalho, ela só sabe discutir, reclamar, murmurar como uma goteira. Deus diz que é melhor estar sozinho do que mal acompanhando. Uma pessoa como essa que só sabe reclamar. Agora, se você já está casado, lute pelo seu casamento, não desista. Se ela é ímpia e consente morar com você, já é um milagre. Senão, ela já teria ido embora. Se ela consente, sofra agora, ore, dê um bom testemunho, procure ganhar essa pessoa para o Senhor, porque isto te dará muito galardão no céu, esse sofrimento agrada o Senhor. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Veja, enquanto o sábio sabe administrar porque Deus está com ele, não é avarento, não é egoísta. Ele tem a bênção de Deus. Então, ele só vai prosperando. Mas o tolo, ele age impulsivamente, compra impulsivamente, compra mais do que ganha, fica endividado, não dorme de noite, tem problema de saúde, produz mal, né? O inimigo estimula a gastar. A hora que a pessoa gasta, aí o inimigo vem, agora como é que você vai pagar? Como é que você vai pagar? Como é que você vai pagar? Tira a saúde da pessoa, né? Então, assim, o tolo, ele age por impulso. Aquele que tem o impulso de comprar tudo o que vê pela frente, não está na sabedoria de Deus. Certamente não é Deus que dá esse incentivo. Quem busca a justiça e o amor, encontra a vida, a justiça e honra. Então, aquele que está coberto com o sangue de Jesus, buscando santificar sua vida para amar, para fazer a vontade de Deus, na porta estreita ali, com humildade pela graça. Esse tipo de pessoa vai encontrar a vida abundante, a justiça de Deus sobre a vida dele. E vai ser honrado. Tudo o que ele fizer prosperará. Olha que escolha sábia, que benção, que maravilha. A pessoa escolheu o melhor, escolheu Jesus Cristo, a palavra de Deus, viver para Deus, para a glória de Deus. Essa pessoa pode ser vista como tola para o mundo, pode estar sofrendo por um tempo, não ter nada por um tempo, mas ela vai ser honrada, porque ela está semeando honra ao Senhor. Estudos e...